Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Shalom, meus amados! Eu sou o pastor Maurício Bucão Souza e venho aqui para continuarmos as nossas meditações na Palavra de Deus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Esse versículo está em Mateus capítulo 6, quando Jesus está pregando o sermão do monte, ele vai ensinar a orar. Nesse mesmo capítulo ele vai falar sobre isso. Mas será? Será que é isso mesmo que está escrito? Eu não sei porque eu ouço tanto isso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E eu vou procurar na Bíblia e não encontro esse versículo. Calma, vocês vão entender. Às vezes a gente entende errado. A gente entende como a gente quer entender. Perceba que muitos quando estão pregando, ou muita gente que está tentando interpretar a Bíblia sem a devida revelação, ela usa esse versículo como, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus, faça as coisas de Deus e tudo vai ser acrescentado. Tudo que você quiser vai ser acrescentado. As coisas vão chegar às suas mãos. Você está pedindo, você vai receber. Por quê? Porque você está no caminho certo. Não, amados. O versículo é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês. Vejam lá. Vai dizer assim, olha. Coloque ou busque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Isso muda tudo. Todas essas coisas. Quando a pessoa usa essas coisas, é algo que já se foi falado. Então, o que Jesus está falando? Aí a gente tem que meditar no capítulo 6 inteiro. Porque no início, depois, logo após que Jesus vai falar sobre o Pai Nosso, ele vai dizer assim, olha. Não podeis servir a dois senhores, Deus e a mamon. Deus e ao dinheiro. E aí ele vai falar de algo com ansiedade. Ele vai dizer assim, olha. Vejam as aves do céu. Elas não semeiam. Elas não ficam correndo atrás das coisas. E o Pai que está lá em cima, cuida delas. Gente, ele diz, vocês não podem acrescentar nem um centímetro na estatura de vocês. Então, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E agora a gente entende tudo. O que Deus está falando com isso é todas essas coisas. O cuidado dele. O alimento não vai te faltar. Não vai te faltar a vestimenta no dia a dia. Não vai te faltar nada que impeça você de estar vivo. Que impeça você de estar fazendo a obra de Deus. Ele vai cuidar de você como ele cuida dos pássaros. É isso que ele está dizendo. E eu vou mais adiante, amados. Porque a gente assiste filmes e na nossa vida também é assim. Não é verdade? A gente está trabalhando. Geralmente colocam no filme aquela pessoa extremamente, pode ser homem ou mulher, mas extremamente voltada para o trabalho. Eles chamam de workaholic. A pessoa viciada em trabalho. E aí ela chega em casa à noite e a mulher ou o marido vai, deixa lá a janta pronta. Aí a mulher vira para o marido e diz assim, poxa, mas você não chega mais no horário. Mas eu preciso trabalhar. Eu é que boto dinheiro aqui em casa. Eu trabalho, eu trabalho. E sempre o refúgio dele é o trabalho. Em outras circunstâncias também. A pessoa está ali indo num culto, servindo a Deus. Às vezes no louvor. Sempre a gente precisa das pessoas no culto, porque é uma família, é uma igreja, independente das paredes. E aí, de repente, a gente ora junto e Deus consegue um trabalho para aquela pessoa. E a pessoa parde no culto. Por quê? Porque, não, isso aqui é o trabalho, isso aqui eu tenho que fazer isso. Não, essa hora aqui é do trabalho, isso é do trabalho, isso é do trabalho. Ei, se a bênção que chegou a você, tirou o seu tempo de adoração a Deus, ela não veio de Deus. Deus não vai colocar nada para você que tire seu tempo com Ele. Eu não estou dizendo para você abandonar tudo. A gente vive nesse mundo aqui, mas a gente não pertence a esse mundo. Mas o que Deus está dizendo é, me coloque em primeiro lugar. Não as suas ansiedades, não o dinheiro, não o trabalho. Vocês estão me entendendo aqui? Amados, isso aqui é muito forte. Porque, na verdade, o que a gente tem que dizer é, não, eu vou trabalhar. Como para Deus, como está escrito na Bíblia. Mas aqui, eu paro. Aqui é o momento de minha família. Aqui é o momento de Deus. Aqui é o momento do culto. Aqui é o momento dos irmãos. Esses eu não abro mão. Aí, o que Deus está falando é o seguinte. Ei, você que não abre mão do tempo comigo, eu seguro o outro lado. Se esse trabalho você perder, eu te dou outro. Eu te sustento. Porque se você fizer tudo certo com a fé no reino de Deus, Ele nos sustenta. Entendeu a diferença? De as demais coisas e todas essas coisas que eu acabei de te falar. Isso muda tudo. Eu vim dos Estados Unidos para o Brasil. E lá nos Estados Unidos, eu arrumei um emprego. Eu já era convertido. E aí, eu fazia vários relatos de textos sobre alimentação, suplementos alimentares. É a área que eu trabalhava lá, vendia suplementos de musculação, etc. E aí, eu estava fazendo uma redação e as pessoas começaram a dizer sim. O meu chefe direto disse, não, invente essa história, invente essa. Eu falei, olha, me desculpe, mas eu não vou inventar. A gente pode até colocar uma história ali, omitir o nome da pessoa, mas inventar uma história completa, eu não quero fazer isso. Aí ele, não, mas tem que fazer isso, senão você perde o emprego. Eu falei, eu perco o emprego então. Mas eu não vou negar, meu Deus. Terminou, gente, resumindo a história, que esse assunto chegou ao dono da empresa. E ele era cristão. E ele virou e disse assim, não, se ele não quer fazer, ele não vai fazer. E eu mantive o emprego. É assim. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Não negocie princípios. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. As pessoas que dizem assim, não, eu não oferto porque eu não tenho. Não, eu não dizimo porque eu ganho pouco. Não dá. Gente, Jesus está dizendo, ele falou de Deus e de mamão. O que ele está dizendo é, gente, o problema nem é o dinheiro aí. O problema é onde está teu coração. Você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Você não oferta porque você não tem. Você não tem porque você não descansa em mim. Você não tem porque você não oferta. Você não tem porque você não coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Quando a gente dizima, a gente recebe, não existe ganhar pouco, porque a gente ganha 90%, 10% do Senhor. Então, quando a gente coloca ali, a gente está dizendo, tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar. E você nem precisa lembrar ele, porque ele vai dizer, então, eu te acrescento tudo isso. E só para finalizar, a gente quer as coisas, às vezes, do jeito que a gente quer. Aí a gente chega assim e fala assim, ah, Deus, o Senhor falou que todas essas coisas serão acrescentadas. Eu preciso de um transporte ali, meu carro não veio, eu tenho uma promessa. Aí Deus fala assim, olha, eu não te dei o carro, mas eu te dei uma carona todo dia, não dei? E aí a gente fala, não, mas eu pensei que era o carro, não. Eu falei que todas essas coisas lhe acrescentaria. Eu estou acrescentando, você chega no trabalho sem gastar um centavo. Aí muda tudo, porque depois o carro pode vir. Eu não estou pregando o evangelho maldito da prosperidade aqui, não. Estou pregando o evangelho da prosperidade do reino de Deus. Aí vem outro versículo que diz, porque foste fiel no pouco, eu te colocarei no muito. Porque se alegrou e foi grato com aquela carona, agora seu coração está preparado. Toma o teu carro. E isso você pode aplicar para tudo em suas vidas. É claro que ele disse que eu te colocarei no mundo, na hora do versículo ele está falando do reino de Deus, do reino depois desse mundo. Mas também se aplica aqui, senão ele não dizia, quem coloca o reino de Deus em primeiro lugar, receberia cem vezes mais nesse mundo e no vindouro a vida eterna. Amém? Faça nossos cursos, amados. Não esqueça de se inscrever no canal. Liga em inscrever-se e clicar no sininho para ser avisado das notificações. Deixa seu comentário. A gente fica muito feliz em responder. Deus abençoe. Shalom! Amém. 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 Obrigado.